O malagoano que foi morar nos Estados Unidos para realizar o sonho de ser jogador de futebol morreu de forma trágica dentro de casa. Agora a família realiza uma campanha para trazer o corpo de volta e o Williams Tavares vai trazer essas informações em detalhes ao vivo. Williams, conseguiram arrecadar o valor total para trazer o corpo dele de volta? Pelas informações que nós recebemos sim, viu Bruno? Uma notícia muito triste, esse alagoano que tinha esse sonho de ser jogador de futebol o Yuri Vasconcelos de 24 anos que acabou morrendo na última segunda-feira almoçava em casa quando um carro desgovernado invadiu a residência em que ele estava. De acordo com as informações, ele já residia nos Estados Unidos, na Flórida, há aproximadamente dois anos. Ele recebeu uma bolsa de estudos, jogava num time semiprofissional por lá. Os amigos e o próprio time se organizaram e fizeram uma vaquinha para fazer, pagar todo esse traslado que é o transporte aqui para o seu município de origem que é Tanque D'Arca. Era um jovem muito conhecido, muito querido pelo que nós apuramos aqui nas redes sociais e com outros contatos. Ele era filho do presidente da Câmara de Vereadores do município de Tanque D'Arca, que manifesta pesar diante dessa perda. Ele era uma pessoa dedicada aos estudos e tinha esse sonho de se profissionalizar ainda mais no futebol. Como nós dissemos há pouco, há dois anos, estava na luta, lá estudando educação física, jogando futebol, mas aconteceu essa tragédia na última segunda-feira, um momento muito triste para toda a família, para os amigos. A faculdade fica localizada no Alabama e ele morava há dois anos na Flórida, nos Estados Unidos. O time no qual o Yuri jogava também manifestou uma nota de pesar, dizendo que ele era um atleta dedicado, estudioso, uma pessoa muito carinhosa e querida por todos. E nós também, não é, Prota, manifestamos os nossos sentimentos diante dessa perda para a família e os amigos do Yuri. Eu volto com você.